Olá família, do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu de mais para ajudar o canal, hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração, não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder, dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber, até o fim, quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lucifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos, Vamos a oração. Poderosa força das energias da deusa Lilith, com seus poderes, são grandes, as suas energias, são poderosas, a sua alta magia, é forte, que atravessam tudo em nossa vida, ó poderosa deusa Lilith, poderosa com suas poderosas magias no amor, grandes são os seus efeitos, ó minha deusa Lilith, e com as forças da alta magia, através dos seus feitiços, e nas suas forças, na sua energia, eu estou aqui a te invocar, eu, diga o seu nome. Eu peço nesse momento, nas suas forças, nas suas energias, para que vós, nesse momento, vá em direção ao meu amado, nome da pessoa amada. Aonde ele estiver, vá nesse momento, através dos seus anjos, e faça com que ele venha agora, nome da pessoa amada. Para que as suas energias, não dê descanso, enquanto não vir falar comigo, hoje mesmo, ó poderosa deusa Lilith, abra as energias, os portais do seu poder, e me traga com urgência, agora, nome da pessoa amada. E faça dentro dos seus poderes, esta poderosa amarração definitiva, no meu amado, nome da pessoa amada. Para que as suas energias, desde agora, venha a ficar do meu jeito, ao meu lado, nome da pessoa amada. E seja qualquer custo, e pelos poderes, das energias de vós, com o poder do fogo do amor e da paixão, na força da terra, na força do ar, para que se eleve, essa energia, através da deusa Lilith, e me traga agora, sem demora, nome da pessoa amada. E por todas as suas magias, e seus poderes, e virtudes, entre agora em contato com o meu amado, nome da pessoa amada. Para que faça agora, nesse instante, o meu amor, vir para o meu lado, o mais depressa possível. Não dê seu descanso, atormente a sua alma, o seu espírito, para que fique sempre ao meu lado. Nome da pessoa amada. Ó poderosa força da Deusa Lilith, a energia do amor, na força da paz, permaneça sempre junto a mim, ó meu querido, nome da pessoa amada. Para que longe de mim, não deixe dormir, nem comer, nem beber, nem trabalhar, peça as energias da vossa poderosa luz. Para que dentro dos seus poderes, dentro das suas forças, esteja sempre ao seu lado. Nome da pessoa amada. Assim eu desejo sempre, ó poderosa Deusa Lilith, através das suas poderosas forças, através das suas energias, para que as suas asas cubra o meu amado, nome da pessoa amada. Para que nunca escape das minhas mãos, ó poderosas forças de energia, amarre com as suas correntes espirituais, com o seu brilho, com as suas essências do amor, e me traga nome da pessoa amada. Para que na sua poderosa energia, na força do amor, seja agora, trazido agora com urgência, nome da pessoa amada. Para que seja hoje, assim eu determino, através das forças dos seus portais. Ó poderosa Deusa Lilith, com a sua sagrada força, eu peço a vós, nesse momento, nessa energia de invocação, para que a todas as forças, e toda a sua magia, para que permaneça a trabalhar em volta do meu amado. Nome da pessoa amada. Jamais consiga fugir das minhas mãos. Ó consagrada Deusa Lilith, através das suas poderosas forças, através das suas energias, através dos seus espíritos que trabalham para vós. Eu peço, nesse momento, eu peço, nesse momento, que mande, para que venha o meu amado, nas minhas mãos. Nome da pessoa amada. Pelos corações sagrados, da energia do amor, e toda a sua energia, ó minha querida Deusa Lilith, venha e permaneça o meu amor ao meu lado. E seja agora, nome da pessoa amada. Sempre esteja a cobrir com a sua luz, através das suas asas, para que nunca mais escape das minhas mãos. Nome da pessoa amada. E com o poder das almas, esteja nesse momento, agora, ao lado do meu amado, bem grudado, na energia do amor. Nome da pessoa amada. Longe de mim, não terá esta energia do amor, para que a sua vida permaneça uma desordem, uma confusão total. Ó Deusa Lilith, puxe para mim, nesse instante, e me traga de rastro, agora, apaixonado, louco de amor, e com muito tesão, só por mim. Diga o seu nome. Consagre as suas poderosas forças, onde meu amado estiver nesse momento, e traga sem demora, nome da pessoa amada. Ó Senhora, poderosa e gloriosa, em suas ordens, mande as suas almas, para que vá ao seu encontro, nome da pessoa amada. Para que esteja agora amarrado, a energia do amor, nesse momento, e seja definitivamente, este trabalho, na corrente poderosa, das suas forças, ó Senhora, Deusa Lilith, para que ele venha a correr atrás de mim, diga o seu nome. Para que venha sem demora, ó gloriosa Deusa Lilith, tudo vós pode e consegue, a Senhora é poderosa, e que as energias do seu poder se mostrem agora, a energia do amor. Mas seja esse trabalho com urgência, e se faça vir nesse momento, faça para mim, ó Senhora, Deusa Lilith, não me deixe mais sofrer, entre as energias em seu poder, para que domine o seu corpo, nome da pessoa amada. Para que essa energia permaneça para sempre, para que não consiga mais se afastar de mim, diga o seu nome. Gloriosas, poderosas forças da Deusa Lilith, através do amor, através desses portais que estão agora abertos. Gloriosos, banhe com as suas essências, e transmita as suas energias, sobre o corpo do meu amado, nome da pessoa amada. Para que a sua consagração, a sua energia, esteja agora a dominar a sua mente, nome da pessoa amada. Nesse momento, faça que eu desejo e quero, mande, Senhora, Deusa Lilith, as suas energias, abra as forças do poder, lance sobre ele, nome da pessoa amada. Para que esta energia esteja sempre ao lado do meu amado, dia após dia, venha com todo o seu poder e força, ó Senhora consagrada. Deusa Lilith, através do amor, através da paz, faça que ele venha ao meu encontro, nome da pessoa amada. Mas me traga com muita urgência, o meu querido, o meu amor, nome da pessoa amada. Ó minha querida, Deusa Lilith, eu tenho nesse momento, nessa energia, os seus poderes, para que vós abra para mim, as energias do amor, as energias poderosas da paz, para que entre em minha vida, para que eu esteja sempre ao lado de vós, ó Deusa Lilith, e vós a trabalhar para mim, nesse momento, para que esta energia de vós, faça esta poderosa energia e este poder, a me entregar em minhas mãos, ó meu querido, ó meu homem, nome da pessoa amada. Só vós é poder, só vós é luz, só vós é poderosa energia, tudo vós pode, tudo vós consegue, sobre a terra, com a sua querida proteção, na sua poderosa magia do amor, faça que meus trabalhos, a minha energia, para que seja agora consagrada, para que seja agora consagrada, perante vós, através das suas forças, e através do seu querido amor, esteja agora ao nossos lados, trazendo a paz, o amor, para que a energia esteja a trabalhar para nós, nesse momento, para que este querido poder, dentro dessa poderosa energia, se faça agora, nesse instante presente, o seu amor, a sua luz, e me traga agora, nesse exato momento, o meu companheiro, ao meu lado, nome da pessoa amada. Ó poderosa Deusa Lilith, através dos seus portais, através das suas energias, eu tenho os meus pedidos, até fazer, fazer o seu pedido. Ó Senhora Deusa Lilith, que nesta hora sagrada, de oração, derrame as suas energias, os seus bálsamos de amor, e o seu poder, a sua força, para que meus pedidos, sejam entregues em suas mãos, para que eu seja atendida, com maior urgência, o mais rápido possível, ó minha amada Deusa Lilith, poderosa e gloriosa, na força do amor, com as suas mãos, queridas e poderosas, me traga agora, com o mais rápido possível, para mim, esteja agora, o meu amado, a pensar em mim, o tempo todo, nome da pessoa amada. Para que as suas energias faça, que ele nunca saia, das minhas mãos, e permaneça dentro da sua consagração, e seu poder, e a sua energia, em toda a sua força, na corrente de voz, na corrente energética, na corrente vibracional, dessa oração. Vós é poderosa, com os seus poderes, eu peço a vós, que trabalhe, em cima dele, através do amor, através da energia, para que me traga, agora, nesse instante, nome da pessoa amada. Ó poderosa Deusa Lilith, através dos seus poderes, através das suas energias, eu te peço, que afaste toda a energia negativa, do meu amado, todas as pessoas, que contribuem, para a nossa separação, sejam todos afastados, do caminho, do meu amado. E também peço a mais, que afaste a minha rival. Diga o nome da sua rival. Para que eles vão para bem longe, encontrem a paz, o amor, companheirismo, em outras pessoas, que lhes vivam felizes para sempre, que assim seja, e sempre serás, em todo o seu poder e glória. Salve a luz, salve a energia, salve o poder da Deusa Lilith. Ó poderosas forças, eu peço a vós, nesse momento, nessa energia da Deusa Lilith, para que lhe pense, a todo segundo, em mim, o meu amado, nome da pessoa amada. Poderosa energia do amor e da fé, aonde eu creio, vós vai estar sempre ao meu lado. E meu amado, eu peço a vós e digo, Ele me pertence, é meu para sempre. Em seus poderes, minha Senhora, Deusa Lilith, dentro da alta magia, me traga, através dos seus espíritos, através das suas energias, o meu amado, o meu homem, me traga agora, nome da pessoa amada. Mande seus poderes, as suas energias, as suas almas, estar ao lado do meu amor, nome da pessoa amada. Para que ninguém o toque, ninguém chegue perto, esteja sempre preservado por vós, ó Senhora, Deusa Lilith. Para que as energias, sempre permaneça, em toda a sua vibração, em todo o seu poder, esteja agora, a dominar, através do amor, o meu amado, nome da pessoa amada. Ó poderosa, Deusa Lilith, com a sua consagração, com as suas energias, faça este trabalho, de amarração amorosa, em meu amado, nome da pessoa amada. Senhora poderosa e gloriosa, com os seus poderes do amor, eu peço a vós, neste momento, com as suas essências, eu peço que banhe, nós dois, neste momento, para que faça esta poderosa amarração do amor. Diga o seu nome. Nome da pessoa amada. Para que, a partir de agora, nunca mais se afaste de mim, esteja sempre ao meu lado, através dos poderes da Deusa Lilith. Ó poderosa Senhora consagrada, através dos seus poderes, através das suas energias, através desse portal maravilhoso, que está aberto, seja firmado e consagrado, as energias do seu poder. Se faça agora, nas suas forças, e seja, desde agora, esta amarração definitiva, na força do amor, e me traga, se rastejando, feito cobra, o meu amado. Nome da pessoa amada. Senhora do poder, Senhora gloriosa, Neste momento, eu prometo a vós, que vou divulgar esta poderosa oração aos quatro cantos dessa terra, em forma de respeito, amor e carinho por vós. E sei, quanto mais eu divulgar esta poderosa oração, com toda certeza, eu terei o meu amado ao meu lado. Salve as suas forças, salve a sua luz, salve a sua energia, ó Deusa Lilith. Neste momento de oração, eu ergo meus pensamentos, a vós, com fé, aonde eu creio, nos seus poderes, na sua força, no amor. Fechando os olhos, eu faço a minha meditação. Neste momento, eu começo a pensar no meu amado, dentro da minha casa. Fazer a sua meditação. E aí E aí E aí E aí E aí Poderosa Senhora Deusa Lilith, eu te agradeço do fundo do meu coração por estar sempre ao meu lado e escutar o meu clamor da minha fé para que esta energia e este poder de vós, ó Deusa Lilith, se faça agora presente em minha vida e também na vida do meu amado, nome da pessoa amada. Para que dentro das suas forças e dentro dos seus portais esteja agora firmado e consagrado todos os meus pedidos dessa força aonde está aberto os portais, para que o amor esteja na essência, nas forças vibrantes das energias de vós, ó Deusa Lilith. Que assim se faça, assim a descer em todo o seu poder e força. Nesse momento de glória eu peço a vós com as suas energias e todo o seu poder, assim como eu peço para mim. Também peço a todos que estão agora a fazer esta poderosa corrente na energia do amor para que também tenha a sua poderosa união sobre todos, para que eles sejam todos felizes na energia do amor e que vós traga para eles, ó Deusa Lilith, o seu amor para que eles sejam felizes. Assim também peço a vós, ó Deusa Lilith, que a energia da paz e do amor esteja agora presente, neste momento, o amor, a paz e a fraternidade a todos os países. Para que essa energia esteja agora, a energia do amor, nas forças vibrantes, para que dentro do seu poder esteja agora nessa poderosa paz e amor. Que assim seja e sempre serás em todo o seu poder e glória. Salve a luz, salve o amor e salve as suas poderosas forças. Salve a luz, salve o amor e salve o amor e salve o amor e salve o amor. Amém. Eu digo para vocês, nesse momento, né, pegar uma caneta, escrever do dedão do pé esquerdo em direção ao calcanhar, o nome do seu amado. Apagou, escreve de novo, batendo no pé, no chão, três vezes e chamando atrás da porta o nome do seu amado, para que ele venha através das forças, na força das almas e na força da Deusa Lilith. Faça, é forte, é poderoso, mas faça com muita fé, com muita energia na hora de pedir, atrás da porta e bater o pé por três vezes. Que assim seja e sempre serás. Salve Deus a Lilith, salve o seu amor. Que assim seja. Amém.